Olá, tudo bem? No livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim Vinde e arrazoemos, diz o Senhor Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã Este é o verso principal da lição que vamos estudar agora Então, para você que já estudou e quer um pouco mais de informação Ou para você que não conseguiu pegar na lição Então, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais e vem estudar comigo Eu sou o pastor Hernani Júnior aqui da Igreja do Naspe E convido você a passarmos juntos mais um trimestre Recapitulando, só que hoje, a lição de Isaías O tema específico dessa semana é crise de identidade Sabe, se você for à Irlanda hoje, você pode pelo caminho encontrar uma manada de vacas Que, depois de se alimentarem, estão voltando para casa Provavelmente você não vai encontrar o guia delas Sabe por quê? Elas sabem o caminho de volta Elas conhecem o caminho que as leva de volta ao seu lar e ao seu dono Isaías começa no capítulo 1, nos versos 2 e 3, dizendo assim Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende Por não ouvirem as palavras de Deus, os israelitas acabaram se afastando do seu Criador E assim perderam a sua identidade Nessa semana, vimos o desejo de Deus em restaurar seu povo Deus não quer destruir, Ele quer restaurar E o livro de Isaías, mais específico falando sobre ele Começa já especificando quem ele é, filho de Amoz Também diz como ele recebeu sua mensagem, através de visões O seu livro, Isaías, faz parte de um grupo de profetas E é o maior livro do Antigo Testamento Com 66 livros, com exceção do livro dos Salmos Alguns comentaristas até chegam a dizer que este livro é como se fosse uma mini Bíblia Por conta do número de livros e da abrangência no assunto do plano da redenção O ministério profético de Isaías tem início no ano da morte do rei Osías Aproximadamente 750 a.C. E parece ter profetizado até o ano 686, ano da morte do rei Ezequias Depois de um ministério longo, de quase 54 anos Um dos mais longos da Bíblia, Isaías, segundo a tradição judaica Teria sido morto pelo rei ímpio Manassés, filho de Ezequias E teria mandado serrá-lo ao meio, como diz Hebreus 1137 Isaías é profeta para o reino do sul, mas cita e fala muito sobre o reino do norte Onde estavam as 10 tribos, que em 722 a.C. foi tomada pelo exército assírio Liderado por São Manassar V Tanto para o reino do norte, como para o reino do sul Isaías é um profeta que adverte sobre o cativeiro do povo de Deus Alertando sobre as consequências do afastamento e rebelião contra Deus Já nos primeiros versos, Isaías traz as palavras de Deus, sua indignação Assim Deus convoca os céus e a terra como testemunha a seu favor Sobre o bem que faz ao seu povo e sobre como este povo se rebelou contra ele O invocar os céus e a terra era uma forma, dentro dos tratados de aliança De acusar uma das partes que não estava cumprindo a sua responsabilidade Dentro das imposições colocadas pelo suzerano para convassá-lo O suzerano é quem propõe a aliança, é o poderoso nesse relacionamento E o vassalo é quem aceita a parte frágil Deus fez uma aliança com o seu povo lá no Sinai e desde lá Deus tem mantido a sua parte nessa aliança Os céus e a terra são testemunhas do que Deus prometeu e do que Israel aceitou Este relato se encontra em Êxodo capítulo 17, versos 7 e 8 Podemos perceber que Deus já se manifesta afirmando que Mesmo causando as calamidades, seu povo não o escutava nem voltava para ele Mas no verso 9 do capítulo 1 de Isaías Deus afirma que se não fosse a sua própria misericórdia O povo teria sido totalmente destruído Por citar Sodoma e Gomorra e até chamá-los assim Podemos entender que os israelitas estavam tendo um comportamento igual ou pior que essas cidades Isso é muito grave Você concorda comigo? Perceba que Deus não se agrada do ritualismo Não é o que fazemos na igreja que identifica quem somos Mas como vivemos diante de Deus é que dá sentido aos rituais que praticamos na igreja Não que Deus não aceite o que realizamos nos cultos Mas ele está mais preocupado com as nossas ações cotidianas Ele chega a dizer que as mãos dos adoradores estão sujas de sangue E este sangue não é do sacrifício que trouxeram Mas dos seus irmãos Pois aqui este sangue é um símbolo da opressão A não prática da justiça e o ignorar as necessidades das pessoas ao nosso redor É que faz com que o nosso ritualismo seja algo que aborreça a Deus Meu amigo e minha amiga O que agrada a Deus não é o que fazemos diante dos olhos dos homens Para parecermos bons e consagrados Mas sim a nossa preocupação com os necessitados Preocupação com o direito daqueles que não tem voz nem força para se defenderem A questão aqui não é o que eu faço para Deus Mas o que eu devo fazer para com o meu próximo Louvam a Deus em seus rituais Mas oprimem o próximo Pedem a Deus que os perdoem Mas não perdoam o seu próximo Mas Deus não é um Deus que se agrada com a destruição Pois Ele, o mesmo que acusa seu povo de pecado É o que apresenta a solução do problema Deus pode mudar nosso estado Ele pode nos purificar de todos os nossos pecados e erros Sendo eles grandes ou pequenos E Ele afirma isso no verso 18 Que lemos logo no início O mesmo Deus que anuncia a destruição E anuncia que a causará É o Deus que aponta para uma solução Para não serem destruídos Para não sermos destruídos Nosso Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia Mas também de justiça e juízo Ele oferece a paz Oferece a reconciliação Ele nos aceita E se aceitarmos Iremos nos alimentar do melhor Que se pode oferecer Mas se recusarmos a sua oferta De reconciliação Iremos ser destruídos E aqui na lição Isso é demonstrado no verso 20 Quando Deus diz Que a terra irá devorar os rebeldes Aqui símbolo de morte Sabe, no cântico do capítulo 5 Dos versos 1 a 7 Deus ilustra seu relacionamento com Israel Ele se coloca como agricultor E o seu povo avinha Estão em um lugar frutífero Uma boa terra Foi muito bem cuidado E todos os cuidados foram tomados Para que esta produzisse Mas quando vieram os frutos Vieram amargos Deus aqui nos diz Que tem feito de tudo Para sermos um povo bom Ele expressa seu cuidado Carinho e preocupação Suprindo tudo o que nós precisamos E o que ele espera do seu povo O que ele espera de nós É que produzamos bons frutos Frutos de justiça e retidão Sabe, meu amigo e minha amiga Deus tem cuidado de nós Ele tem suprido o que necessitamos Para ter uma vida boa E eu quero nesse momento Lhe perguntar Quais são os frutos Que temos produzido Quais frutos você tem produzido? Tem existido em nós Um esforço para fazermos o que é certo? Só ter intenção De fazer o que é certo Não é suficiente, meu amigo É necessário ter ação E não só a intenção Meu apelo agora para você É para que nos esforcemos Para olhar mais para Deus E o que ele nos O que ele pede O que ele não espera de nós E menos para nós mesmos E nossas exigências para ele Quando assim o fizermos Encontraremos novamente Nossa identidade E teremos em Deus Alegria Em aceitar o que lhe oferecemos Em nossa adoração Meu sincero desejo É que Deus te abençoe E que o estudo da lição Da escola sabatina Seja uma forma De ouvirmos a voz de Deus Para que ele nos aceite E nos cure De nossas enfermidades Físicas e espirituais Posso orar com você? Feche seus olhos E ore comigo Grande Deus Alcança o teu filho E a tua filha Nos purifica Dos nossos pecados Nos lembra Dos pecados Que lhe aborrece Para que possamos Nos arrepender E pedimos que o Senhor Nos dê esse arrependimento Cuida de nós E ajuda-nos a resolver Essa crise de identidade Para que tenhamos a certeza Que somos súditos Dos teu reino Príncipes e princesas Filho desse Deus maravilhoso Cuida de nós Pai Em nome de Jesus Amém Eu fico por aqui O nosso próximo encontro É na semana que vem Enquanto isso Não se esqueça De nos seguir Nas redes sociais Que Deus te abençoe Até semana que vem Tchau 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 Tchau